Vamos lá, todo mundo junto! Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Oh, tchubi, tchubi, tchubi! Matias é muito talentoso, ele é completo. Tô aqui de novo, hein, Márcio? Amo Matias. Ah, o recorde ainda é de Eloísa Gibertoni, mas o Matias vai passar. Quantas semanas são, vocês sabem? Com certeza é a cara do Matias. Márcio Região Matias, apresentação impecável. Para, 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 para. Parou, parou. Vem aqui pra mim, parou. Acertadíssimo no repertório. É isso aí, Matias, é isso aí. Isso! É! Mais um, mais um, mais um, vai! Eu vou começar a me aborrecer. Tiago Brado, como é que é? Como é que é o negócio aí? Como é que é? Vamos apertar esse negócio aí? Tá bom! Caraca! Come on! Come on! Come on! Muito bom! Caramba Ó, ó, tá vendo? É essa a reação, cara Espetacular Fiquei até com a voz da puberdade Com essa Matias, faz eu me sentir um adolescente Olha isso, cara Fala sério, fala sério Olha pra mim, olha aqui pra mim Você assistindo Matias Nessa apresentação Passa pela cabeça que ele está num programa Que tem nota, que tem avaliação De jurado, que ele está se apresentando Para uma banca de jurados Passa pela cabeça da gente? Não, isso aqui é um show Isso aqui é Matias Rodrigues A cara desse programa Caramba Espetacular Mais uma vez Matias Rodrigues Não acabou ainda não, ainda tem bastante coisa aqui É porque eu corto mesmo O que eu vou falar? Melisma está lá, a colocação da voz está lá Graves, médios e agudos Está tudo lá Ele tem esse drivezinho dele Agradável demais Ele bota nesse O drive vocal, o vocal drive Essa voz um pouquinho roqueira Super agradável A gente fala voz roqueira Mas também tem muito disso no blues Vários cantores de blues também usam Dessa técnica de fazer a voz de roqueiro Rock blues ali também E Matias faz isso com muita propriedade E esse estilo de música Cara, é muito Olha isso Ele vai lá em cima Depois vai lá para o grave Ó A sensação é estar no Harlem Numa daquelas igrejas do Harlem Onde tem música gospel Dessa natureza Matias consegue transportar a gente Para esses lugares Come on Olha isso Olha isso Olha Olha Ele vai lá em cima Quem já teve a oportunidade De assistir algum coral gospel americano Vocês vão ver que é exatamente Isso aqui que a gente está assistindo Vamos lá Todo mundo junto Eu errei aqui Vim para o lado errado Vamos lá Olha lá Demais, cara É ou não é É a cara desse programa E eu gostaria de fazer menos cortes Menos cortes Assistir mais tempo Curtir mais um momento junto com vocês Mas não posso Porque senão a gente recebe aviso de direito autoral E eu falo isso em todo vídeo Muita gente acha essas minhas pausas muito chatas Mas mais chato que isso São os avisos de direito autoral que eu recebo Das gravadoras, editoras e selos dos artistas E dos compositores das músicas São eles que prejudicam o andamento dos vídeos aqui no canal Tá? E outra No caso aqui nós estamos falando de um programa de televisão Que adora bloquear meus vídeos Eu não entendo porque vocês fazem isso Meus vídeos são bloqueados pelo SBT E pelo programa Raul Gil E eu não vejo a menor necessidade De fazer isso Bloquear os vídeos pra ninguém assistir Vocês querem assistir o vídeo aqui no canal Tanto que vocês estão aqui Bom, desculpem o meu desabafo Mas não tem nada que eu possa fazer A não ser contar com a compreensão de vocês Para os cortes Espero que o SBT resolva isso Porque Deus tá vendo, hein? Só que nada tira minha alegria Oh, tchubi, tchubi, tchubi A swingueira, a swingueira A swingueira Ó, pessoal, ó Dá pra ouvir Falsete limpinho, lindo Que falsete bonito que ele tem, ó Caraca Matias Rodrigues é o nome dele, bicho Ih, caramba Tô no programa errado Calma aí Eu misturei os programas Matias Rodrigues Você é espetacular E extraordinário Mas essa é a minha opinião E é claro que eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo o seu comentário E também a sua sugestão Para os próximos vídeos Gosta de cantar? Quer melhorar a sua voz? Cantar com mais técnica E mais segurança? Método MGC foi feito pra você O link tá aqui embaixo na descrição E lá eu vou te ajudar A soltar a sua voz Método MGC O método Márcio Guerra de Canto Aproveita agora Já se inscreve no canal Clica no sininho E deixa aquela chuva de like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui!